A Energia para a Sustentabilidade voltou a estar na ordem do dia na Universidade de Coimbra. O nono encontro da iniciativa EFS, Energia para a Sustentabilidade, realizou-se a 9 de dezembro no ITECONS, Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção. A iniciativa se empenha no desenvolvimento de um conjunto de atividades de investigação e de formação avançada e de transferência de conhecimento habitual, sistemático, que faz parte da sua própria natureza. O facto de sermos acompanhados por um conjunto de empresas e outras entidades, onde está a agência de energia, o regulador de energia, etc., é muito importante para nos dar uma noção de utilidade efetiva daquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, o aconselhamento que nós obtemos em cada ano, dando conta do que temos vindo a fazer e daquilo que ensinamos a fazer no ano seguinte, é muito importante e tem sido muito importante até hoje, porque as empresas e as outras entidades que dão-nos sugestões que nós temos seguido de uma forma muito consistente. O encontro promoveu o contacto entre docentes, estudantes e o mundo empresarial. Entre as atividades, destaque para uma visita às instalações do ITECONS, dando-a conhecer parte da investigação desenvolvida na UC, no âmbito da energia para a sustentabilidade. Eu considero que for coral a cooperação entre as empresas e as universidades, porque é um processo em que ganham ambas as partes. Ganham as empresas porque conseguem resposta a algumas dificuldades que enfrentam no dia-a-dia, ganham as universidades porque podem dirigir os seus trabalhos para a resposta a questões concretas reais que existem no dia-a-dia. Temos que envolver todas as partes interessadas e não só os especialistas, não só os produtores da eletricidade, não só aqueles que se assumem como consumidores mais esclarecidos, mas todas as camadas, todos os setores da população, todas as idades devem ser envolvidas neste diálogo. E é um diálogo que nos pode trazer mais conhecimento e esse conhecimento vai-nos permitir ser mais atuantes, mais proativos, no sentido de utilizar os nossos recursos de forma mais racional. A própria iniciativa vê esta questão de uma forma integrada, olhando para as suas diferentes dimensões, e que têm a ver com a dimensão energética, é uma delas, mas também a dimensão emocional com a água, dimensões relacionadas com o ambiente e com a qualidade do ar interior. Então, olhando para essas componentes todas, será certamente a forma mais adequada de dar uma forma de fazer a própria comunidade e a própria sociedade e evoluir no sentido que deve evoluir, que deve maior sustentabilidade. Energy for Sustainability é uma iniciativa da UC que visa a transferência de conhecimento para a sociedade através da interação interdisciplinar com decisores políticos, gestores e técnicos responsáveis. Obrigado.